Olá, olá, galerinha! Olha eu aqui de novo com mais um vídeo. Vamos dar continuidade à Caçada Sim, temporada 36, os episódios 7 e 8, tá bom? Então vamos nessa. Regras detalhadas da Caçada Sim, faça o seu símbolo e o livro de regras da Caçada Sim em uma estante. Essa todo mundo sabe, né, meus amores? É só ir lá na casa do Sim, tá? Clicar na estante e clicar na opção regras da Caçada Sim. Vamos aqui. Eu sei, gente, que eu tô um pouquinho atrasada, mas vamos dar continuidade do mesmo modo, tá? Criando cafeína. Organize 17 sims para criar caputinos em uma cafeiteira. 17 caputinos preparados. Clica na cafeteira e clica na opção caputino. É 17 vezes, tá? Eu não vou contar. Enquanto isso, eu vou dar alguns avisos. É... Eu vou ter a frequência, tá? De postar os vídeos novamente, porque eu voltei a ter tempo. Então, o vídeo de hoje é só para dizer que agora vai ter bem mais vídeos, porque agora eu vou ter bem mais tempo, tá? Aí eu vou dar uma divisão entre vídeos do Tecime e vídeos do Identify, tá bom, galerinha? Hoje vamos finalizar a Caçada Sim temporada 36, porque amanhã a gente já vai dar início a uma nova temporada, tá? Não consegui ainda finalizar 17. É muita coisa, né, gente? 17. Se tiver algum barulhinho assim de fundo, desculpe. Sempre, infelizmente, eu não tenho como tirar isso, gente. Sempre vai ter um barulhinho de fundo, tá? Limpeza maravilhosa. Será que seu sim consegue se livrar da sujeira acumulada com um banho quente? Faça o seu sim limpar o mofo em um chuveiro. Clica no chuveiro. Não é aqui, aqui. Limpar mofo. Pronto, comprar. Maestria da distração. Faça o seu sim se tornar o mestre da distração com o Capitão Sabe Tudo num parque. Aprender níveis elevados de maestria é mais rápido, né? Então, vamos aqui com o Capitão, que tá no parque, como sempre, né? Vocês clicam nele. Tem três opções e vocês escolhem a que vocês preferirem. Vamos lá. Florada renovada. Será que o seu sim consegue manter o aroma fresco das flores em sua casa? Faça o seu sim colher flores de uma planta. Eu não sei se na casa da Mari tem planta. No mínimo é recordo. Vamos lá pra ver, né? Vamos lá pra ver como é que vai fazer. Deixa eu ver aqui. Pronto, clica nas flores. Apareceu. Colher flores novas. Apareceu, gente. Então, já sabem, né? Qualquer flor. Reconstrutor de fotos. Faça até nove e cinco. Procurar em dezoito partes da foto rasgada em objetos da casa. Procurar rapidamente para obter partes adicionais, né? Em qualquer objeto mesmo, gente. Então, na estante, no sofá, na cadeira de jantar, no fogão, tá? E assim sucessivamente até achar todas as partes, tá bom? Achamos aqui cinco, mais cinco, né? E finalizou. Vá a boate, vai com o canrão, apresentador da caçada assim. Vamos até o canrão que tá lá na boate. Pronto, clica no balão e apresenta-se para a caçada assim. Vamos agora aqui para o episódio oito. Tá? Regra de detalhagem da caçada assim. Faça o seu símbolo livre de regra de caçada assim em uma estante. Todo mundo sabe como é que faz, né? Esperar aqui carregar. Clica na estante e clica na opção regra de caçada assim. Livros de ouro escondidos. Organize dezoito sims para encontrar os livros de ouro em estantes. Dezoito livros de ouro encontrados. Clica na estante e procura o livro de ouro dezoito vezes, tá? Eu não vou contar. Mas é dezoito vezes, galerinha. Então, vocês façam as dezoito vezes de vocês aí. Que eu vou fazer as minhas dezoito vezes aqui, tá? Tá? Então, vocês façam as minhas dezoito vezes aqui. Pronto, meus amores, já fizemos, tá? Vamos pra próxima. A limpeza é colaborativa. Qual sim consegue obter mais conselhos de limpeza com seus amigos? Em um telefone, ligue para amigos para poder pedir dicas de limpeza. Clica no telefone e clica no ligar para amigo, tá? E pedir, né, o conselho de limpeza. Maestria do desenho. Faça o seu sincero mestre do desenho com o Capitão Sabe Tudo no parque. Aprender níveis elevados de maestria é mais rápido. Vamos lá no Capitão Sabe Tudo, que tá lá no parque, como sempre, né? Clica nele, tá, meus amores? Vai ter três opções, como sempre. E vocês escolhem a que vocês preferirem, tá? Arrumação articulada. Será que você sim consegue obter os benefícios de um espaço organizado? Faça o seu sim. Descobri formas de usar o espaço com uma revista. Vamos voltar lá na casa da Mari. Esperar aqui carregar. Clica na revista. Eita! Uxi! Oh, foi! Descobri formas de usar o espaço. Adianta? E vamos aqui prosseguir. Cartógrafo criativo. Faça até dez sims procurarem em trinta partes do mapa rasgado em objetos da casa. Corcorra rapidamente para obter partes adicionais, né? Trinta partes do mapa encontradas. Tá? Em qualquer objeto, como sempre, tá? Clica no objeto. Clica no objeto, não, né? Clica no móvel e clica na opção de encontrar, tá? Encontrar a parte do mapa rasgado. Pode ser sofá, estante, cama, computador e assim sucessivamente, tá? Deixa a minha assim aqui, que é terminar o processo dela. Agora vamos aqui dar continuidade. Vamos aqui mais um. Nós achamos sete e finalizou. Vá a boate, fale com o canhão, apresentador da caçada assim. Clica no canhão, que tá lá na boate, e apresentar as paracassadas assim. Pronto. Meus amores, esse vídeo vai ficando por aqui. Curta, comente, se inscreva no canal e ative a opção de sininho. Qualquer dúvida, já sabe, deixa nos comentários. Se eu souber responder, responderei. E é isso. Até o próximo vídeo, meus amores. E beijinhos!